Venha comigo. Dê uma olhada, moço. Construí tudo isso. Foi duro pra conseguir. Onde existia um deserto, existe uma cidade. Onde havia roubo ou há comércio. Onde havia desespero, existe esperança. É a civilização. Faço qualquer coisa para proteger. Hoje, é preciso matar um homem. O que diz? Qual o pagamento? Dou tudo o que você quiser. Veículos, animais. Combustível, se quiser. É uma oferta generosa. Porque eu tenho muitos guerreiros, arcos. Basta dar a ordem. Neste caso, precisamos de refinamento. Não é um inimigo. É quase da família. Entendo. Muito civilizado. Os motivos não são da sua conta. Apenas as condições. Aceita ou não? A primeira é que ninguém saiba que trabalha pra titia. Se ganhar, sai. Segunda, a luta será justa. E terceira, até a morte. E quem é a vítima? E a vítima? A vítima. E aí? É um mundo subterrâneo. É de lá que recebemos energia. Qual? Óleo gás natural? Porcos. Se refere a porcos como esse? Isso mesmo. Mentira. Esterco. O quê? Esterco de porco. As luzes, os motores, os veículos, tudo movido à força de um gás chamado metano. O metano vem das fezes do porco. Dê uma olhada. E me diga o que está vendo.